Ricardão, a Melnick e Iguatemi são os únicos ativos do portfólio que eu não tenho em carteira. Referente a Melnick, mesmo com forte quarto trimestre, vejo as margens bem inferiores à Cirela. Por que isso acontece? Ele educadamente avisa que continua. Não teria opções melhores de consultor? Então, essa é a grande questão ali que comentam constantemente, o restante da pergunta daqui. Essa é a questão que perguntam constantemente. A escolha de investimento, pelo menos de acordo com o que eu penso, do meu método, o SIN ali, o Survival Investment Method, eu não estou escolhendo a melhor consultora. Eu estou sempre levando em consideração o custo-benefício da operação. Eu não ganho dinheiro quando eu escolho a melhor consultora. Eu ganho dinheiro quando eu encontro a maior discrepância entre a entrega operacional e o preço que eu estou pagando para entrar na Tio. Então, o fato da Melnick ali não é nem a que deveria servir como referência. Você pega o processo que a gente passou aí de MRV, a margem foi mais negativa ainda. A Melnick tende a ter a margem mais baixa e está melhorando paulatinamente porque a operação tinha grande parte do Land Bank e dos lançamentos ali feitos ainda com empreendimentos que ela começou com base, compra de terreno por bermuta. Então, de modo que aquilo ali come bastante da margem bruta. A grande parte do que a gente tem na operação ali de... no processo de IPO é justamente poder captar a grana caixa o suficiente para poder justamente começar a fazer compra de Land Bank por aí vai através de dinheiro e não ter justamente esse peso que fica na margem bruta quando eu faço por bermuta. Então, o fato da margem ser um pouco menor não é propriamente... é bem vinculado ali à dinâmica que ela tinha e que vem melhorando. Não à toa a gente tem visto algum nível de dinâmica para melhoria. Outro ponto que pressiona a margem bruta ali é o fato de que a gente tinha um estoque pronto muito agressivo de modo que durante o ano tiveram alguns trimestres ali em que a gente teve que fazer o quê? A liquidação de estoque pronto acabou vindo com desconto sobre o preço. Quando eu coloco desconto sobre o preço, aquela margem bruta minha reduz. Então, quando eu estou liquidando estoque, estoque, estoque para tentar limpar aquele estoque durante um período e os lançamentos que têm a margem mais forte acabam não sendo ali num período de juros alto, maior dificuldade de venda os lançamentos que têm uma margem mais forte não estão em grande quantidade participando. Está participando mais estoque e aquele estoque está pressionado num cenário de juros mais baixos, eu acabo tendo que dar desconto. Quando eu começo a dar desconto, a minha margem come. Então, a gente está num período aí, tanto de renovação tanto de renovação ali, de tentativa de zeragem não é zeragem, não, mas redução agressiva de estoque pronto como, que é algo que eu comentava na análise, como a parte de melhoria dos moldes de trabalhar aquela operação daqui para frente com base no landbank ali mais vinculado a cash e menos vinculado a permuta. Então, é uma dinâmica que leva um tempo para ser rodada especialmente a redução do estoque pronto. Isso daí, além disso ser levado em consideração a gente tem que levar em consideração que a operação roda com uma quantidade, uma capacidade de operação muito menor do que uma Cirela da Vida, certo? A Cirela lança uma quantidade agressiva de VGV ali todo o trimestre, porque ela tem um tamanho que é absurdamente maior, trabalha em mercados que têm capacidade de absorver mais. A Melnick, especificamente, é uma operação de menor porte e que trabalha em mercado de menor tamanho, certo? A gente trabalha ali na região de Porto Alegre e região metropolitana. Então, isso não é um mercado que é tão líquido quanto o mercado de São Paulo, Rio de Janeiro, por aí vai. De modo que a gente tem ali a visão trimestral é muito mais picada e altos e baixos especialmente passando por esse processo. A grande questão é que o quê? Quando se vê ali do tipo, ah, não teria opção melhor de consultora? Sempre tem. Tem opção melhor de... Virtualmente, todas as operações que a gente tem no portfólio a gente consegue encontrar operações bem azeitadas e que são melhores. E aquelas operações bem azeitadas que são melhores têm um outro preço para entrar no investimento. Eu, como investidor, não ganho dinheiro quando eu entro na operação que roda melhor. Eu ganho dinheiro quando eu entro na operação que tem a maior discrepância entre o que eu pago para entrar e o que eu ganho no final, certo? Quando aquilo ali volta à realidade ou evolui ou o racional volta a funcionar. De modo que o caminho entre o que eu paguei e o que eu vou receber quando eu vender é o maior possível. Então, assim, a Melnick não é a melhor opção, não é a melhor construtora do Brasil, nem de perto. Mas eu não escolho a operação com base nisso, certo? A gente tem multi no portfólio, penando ali, patinando ainda, num processo de melhoria. Só que quando eu começo a comprar nesse preço agora, daqui a um tempo a gente vai ver se esse preço agora fazia sentido em algum cenário desses que foram pintados. A gente viu o processo com o OceanPack, certo? Ah, por que você entra numa operação que dá prejuízo constante? Porque tem uma sequência de coisas ali que dá para falar. O prejuízo vem de depreciação, a operação, quando você olha a média e longo prazo, não vai ter dificuldade com o fluxo de caixa de apagar aquela dívida e por aí vai, etc. Aí quando estava... Como é que a gente ganha dinheiro? Quando está lá no I86, todo mundo acha que o alivio veio para um buraco, que não vai dar em nada, eu estou comprando feito um animal. De modo que agora, que está nos cinco e pouco, seis reais, parecia uma ideia imbecil não comprar naquela época, certo? Mas a escolha de investimento não é baseada propriamente em qual é a melhor construtora, qual é a melhor indústria de eletroeletrônico, qual é o melhor varejista, certo? A ideia é justamente o pesar, o quanto eu estou pagando para entrar na operação versus o que eu tenho de entrega operacional, o horizonte de crescimento e por aí vai, certo? Exemplos clássicos aí. Netflix. Netflix, quando você pegava ali no começo da operação, sete anos de prejuízo, se não me engano, e só prejuízo que avalaram, prejuízo aumentava, 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 e a galera injetando grana. Por quê? Porque você tem um projeto que parece, no médio e longo prazo, ir em uma direção bem positiva. E aí, eventualmente, chegou lá e aí estourou e o preço acompanhou junto, certo? Não era a melhor operação durante todo esse processo, era um projeto que tinha um horizonte positivo. Você pega a Kodak, era o domínio, era a operação daquela época. Aí você compra, quando ela é a operação, você está comprando a melhor operação de filme fotográfico, máquina fotográfica. Só que o setor dela está indo para o buraco, certo? Então, você ia comprar a melhor operação e o horizonte era terrível. Então, a escolha não é com base pura e simplesmente em qual é a melhor operação do setor, certo? Espero ter sido claro, espero não ter embolado demais aqui.